Bom gente, no conteúdo anterior eu comentei um pouco com vocês sobre o fato de todos os vídeos que vão se seguir terem sido feitos há algum tempo atrás e foram, mas à medida que eu for editando esses vídeos e for percebendo a necessidade de alguma reformulação eu farei, foi este o caso, neste segundo vídeo dessa playlist sobre o Gnome Orca, a gente vai fazer aqui o arranque do Orca, a gente vai aprender a chamar ele, vamos fazer essa verificação se ele está ou não na distribuição que a gente está utilizando, é óbvio que se você está seguindo aqui as orientações do canal ele vai estar, mas você vai querer experimentar outras distros, então é importante saber alguns caminhos, são esses caminhos de início do Orca que a gente vai verificar hoje, então chamadinha do canal, já voltamos. Acessibilidade livre. Bom, pois bem, eu tenho diante de mim o meu desktop baseado no Gnome 41, porque eu estou utilizando aqui o Debian 11, a gente já acompanhou vários conteúdos sobre o Debian aqui no canal, este em específico e sobre o Gnome 41 em específico, fiz um vídeo recentemente que me deixou muito feliz, eu tenho feito vídeos sobre o Gnome que tem me dado um retorno muito bom, inclusive na comunidade no Gnome, eu estou muito feliz, eu espero que isso um dia se traduza realmente em melhorias na navegação com o teclado, é muito bacana assim a recepção que os caras tem toda vez que a gente leva uma demanda para eles, então é enfim, é muito show. Mas seguindo aqui, relatando as questões sobre o Gnome, retomando as questões sobre o Orca, é importante sempre lembrar que vocês tenham sempre em mente essa coisa de dar uma olhadinha nas descrições aqui dos vídeos do canal, porque nas descrições vai haver um conteúdo suplementar, eu vou esquecer de alguma coisa, provavelmente eu vou colocar o que eu esqueci de falar no vídeo, ou algum erro que eu cometi no vídeo, eu vou colocar ali na descrição, bem como o link para as documentações, é importantíssimo que você comece a cultuar o hábito de ler as documentações, enfim, de ler tudo que for possível, é fundamental você ser um leitor também no momento de usar o Linux, então, quer conhecer um software? O Linux é muito farto em documentações, muitos softwares são muito ricos nisso, então, ler essas documentações é fundamental, você descobre coisas incríveis lendo essas documentações, então, é um hábito que você precisa criar, enfim, cultivar essa coisa de prestar atenção realmente no que você está fazendo, porque a gente muitas vezes não está lidando aqui com produtos, são ferramentas, então, são abordagens diferentes, então, é um aprendizado, o produto você utiliza, ele é feito para te atender, ele é feito para te dar um conforto, ele é feito para uma série de coisas, inclusive para te aprisionar, então, enfim, né, em conforto, porque o conforto também pode ser uma prisão, né, cara, vamos combinar, né, então, enfim, né, e ferramentas são ferramentas, você precisa conhecer essas ferramentas, aprender a mexer com elas e ponto final, né, então, é isso, né, é, dito isso, então, procurem sempre dar uma olhadinha aqui na sessão aqui de descrição dos vídeos aqui do TTS, aproveitando, inclusive, ao passar por ali, também não deixe de deixar ali o seu like, de deixar o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, cliquem aí no sininho das notificações para receber o conteúdo relacionado ao Orca, por favor, compartilhe este conteúdo com quem de interesse for, todas essas interações vão fazer com que o conteúdo aqui do TTS chegue para um número cada vez maior de pessoas e, assim, sendo, se torne cada vez mais relevante aqui na plataforma, beleza, gente? Contatos diretos comigo no arroba neymarborges1, esse é o meu Twitter pessoal, e e-mail e pix aqui do canal no Facebook, ttsuprema.com, fique à vontade, gostamos muito de cafezinho por aqui, beleza? Para chamar o Orca, a gente vai ter, então, três procedimentos padrões, o basicão de todos é o atalho Alt Super S, vamos fazer. Então, perceba que o Orca já voltou, já foi ativado aqui comigo no Speak, e se a gente dar um... vou chamar aqui o meu ampliador para mostrar para a galera da baixa visão, quando a gente ativa, tá? Isso já apareceu aqui no canal algumas vezes, quando a gente ativa um recurso de acessibilidade, automaticamente a gente vai ter aqui, na barra superior do Gnome, esse menuzinho de acessibilidade, exibindo todas as demais opções de acessibilidade que o Gnome tem, beleza? Então, você também pode mexer por aqui e desligar o Orca por aqui, se você tiver resíduo visual ou possibilidade visual de fazer isso, e se você já for, claro, obviamente, conhecedor do Gnome, você pode dar um Ctrl Alt Tab, ir para a utilidades, dar a setinha para a direita, chegar em acessibilidade, dar uma setinha para baixo, chegar na leitura de cidadão, dar uma barra de espaço, e aí desativar ele por aqui, beleza? Essa é uma maneira de ativar, como no meu caso eu tenho, eu que coloquei esse menuzinho de acessibilidade fixo aqui, a gente faz isso lá em acessibilidade, já mostrei aqui também no canal, ele não vai sair dali, e provavelmente, se você não ativou o botão do menuzinho de acessibilidade, lá nas configurações de acessibilidade, ao desativar o Orca, o menuzinho vai sumir dali, beleza? Tenha isso sempre em mente, esse foi um dos pontos que eu esqueci de mencionar, nessa questão de ativar e desativar o Orca, beleza? Bom, outra maneira que a gente tem de chamar o Orca, e aí já vamos para aquela coisa de você estar testando distro, enfim, coisas do gênero, é o Alt F2, Alt F2, aqui, Alt F2, agora ele apareceu, e quando a gente chama o Alt F2, eu devo ter digitado alguma coisinha errada aqui, quando a gente chama o Alt F2, a gente está chamando o Executar, e aí no Executar, ele é uma janelinha que tem um campo de edição, e aqui a gente joga comandos, a gente vai ver isso na playlist mais avançada do Gnome, que a gente vai começar a trabalhar a partir do ano que vem, beleza? Enfim, vamos acompanhar aqui primeiramente as questões ligadas ao Orca. Como Executar ativado, Alt mais F2, a gente digita Orca, e vamos dar aqui um Enter. Leitor de tela ativado, janela, acessibilidade menu. Bom, beleza, ele ficou lá em cima do menu de acessibilidade, porque foi o último item que eu tive antes de chamar o Executar, né? Eu vou desligar o Orca de novo com o mesmo comando Alt Super S. Vamos aguardar, opa. Pronto. Às vezes tem que apertar o Super, ó, apertar o Super, e dar um Alt Super S para desativar. Enfim, são questõezinhas ali que são relacionadas a fluxo de teclado, enfim, já vimos bastante isso. Com o tempo vocês vão pegando essas manhas também, beleza? Bom, digamos que você chamou, ou você fez o Atalho, você usou o Executar e não aconteceu nada. Bom, a gente pode fazer um último teste, que é para saber se o Orca realmente está instalado, que é apertando a tecla Super. Existem várias maneiras de a gente chamar o Terminal, tá, gente? Mas eu vou colocar uma maneira aqui, que, enfim, é uma maneira universal. É independente de você estar utilizando uma distribuição que tenha atalho próprio ou não, porque, por exemplo, o Pop, ele tem um atalho próprio. O Pop OS tem um atalho próprio, enfim, para o Terminal, que é o Super T. Você não me fala a memória disso, né? Outros tem o Alt, Ctrl Alt T, enfim, né? Mas pode acontecer de você estar em uma distribuição que não tenha um atalho próprio para o Terminal. Você aperte as teclas Super para ficar em cima ali, para ficar dentro do panorama de atividades, escreve T. Provavelmente você já vai estar em cima do Terminal. Você vai dar um Enter. Existem reconhecedores de texto que você pode utilizar no seu telefone e apontar para ele depois que você entra no Terminal para tentar fazer essa verificação com o Sullivan, por exemplo, né? Para tentar identificar se você tem ou não o Terminal aberto. Provavelmente esse movimento vai te jogar para dentro de um Terminal e aí você vai escrever ORCA. Tendo escrito ORCA, antes de dar o Enter, você pode fazer essa verificação com esse reconhecedor de texto, beleza? De toda maneira, se você der um Enter depois de ter escrito ORCA no Terminal, vai acontecer isso. O ORCA vai aparecer. Beleza? O ORCA vai surgir falando e, enfim, se isso não acontecer, faça essa verificação, tenha a certeza de que o Terminal está aberto mediante essa análise com algum reconhecedor de texto ou até mesmo com um olho amigo, por que não, né? Mas eu vou sempre partir do princípio de que você esteja sozinho, fazendo os seus estudos sozinho, né? Ou sozinha, né? Então, tendo isso em mente, eu vou também sugerir aqui alguns reconhecedores de texto, enfim, como, por exemplo, o Sullivan, como, por exemplo, o ID e coisas do gênero, beleza? E estando aqui com o Terminal aberto e tendo chamado ORCA aqui no Terminal, você já verificou que o ORCA está nessa distribuição ou não, beleza? Se você dá um ALT F4 e sai do Terminal, você mata o processo do ORCA junto. Você fecha o ORCA junto. Então, se você quiser continuar utilizando o ORCA fora do Terminal, você pode, por exemplo, dar um ALT barra de espaço. Vamos fazer aqui. Opa! Aqui, um ALT barra de espaço e dar uma barrinha de espaço em cima de ocultar. Pronto, ele demorou um pouquinho. E aí eu estou com aqui um desktop livre para seguir trabalhando e fazer as coisas que eu quiser fazer. Tenha sempre em mente que depois que você fechar o Terminal, vamos fechar o Terminal aqui, chamar ele aqui. Vou dar um ALT F4. E a expressão é bem essa mesmo. A gente vai ver isso mais além, bem mais além, utilizando o comando kill all. Kill a ORCA, por exemplo, que é um processo que mata o ORCA. Esse é realmente o nome. Então, enfim, vem do inglês mesmo, kill. aqui a gente vai dar um OK. E aí o ORCA, o processo que estava fazendo com que o ORCA funcionasse, foi totalmente interrompido, foi totalmente fechado. Isso é um recurso muito interessante. Num primeiro momento, caso você não esteja habituado com esse tipo de manobra, pode parecer ser inconveniente, mas com o passar do tempo, com o devido uso, com a devida prática, você vai entender a relevância disso. como isso também pode ser interessante em alguns casos, em algumas circunstâncias, sobre certos aspectos. Beleza, gente? Então, a gente se vê no próximo conteúdo sobre ORCA. Provavelmente, já aqueles conteúdos gravados há um tempo atrás, lá no PopOS. Aguardo vocês todos por lá. Um abração. Obrigado pela paciência de sempre. Tchau, tchau. Tchau.